Hora de mudar Uma vez um amigo me disse, em minha vida já vi muitas coisas mudarem e discordei de todas elas. Talvez ele tenha exagerado nessa afirmação, porém muitos de nós concordaríamos que também não gostamos de mudanças, especialmente se elas envolvem alteração em nossos hábitos e atitudes. Essa foi uma das razões por Jesus ter sido tão impopular entre os fariseus. Ele desafiou o sistema de boas obras e auto-justificação estabelecido há muito tempo. Pense na ocasião em que a pecadora entrou na casa do santo da cidade relatada em Lucas 7. Simão, o fariseu, não se impressionou com a profunda demonstração de afeto da mulher por Jesus. Lendo os pensamentos de Simão, Jesus imediatamente desafiou a percepção falha que ele tinha da sua própria bondade, contando a história de dois devedores. Um que devia muito ao seu senhor e outro que devia pouco. Qual deles, portanto, o amará mais? Perguntou Jesus. Lucas 7, 42 Obviamente aquele a quem mais se perdoou. Falando sobre a atitude de Simão, que sentia-se bem consigo mesmo e com sua postura individualista, Jesus declarou Aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Lucas 7, 47 O desafio é claro. Embalados por nossa própria bondade, nosso amor por Jesus desvanece ao esquecermos que estamos entre os que foram grandemente perdoados. Se isso acontece, prontos ou não, é hora de mudar. Quando Deus inicia mudanças, Ele geralmente começa conosco. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto